Louva-te, Senhor, com meu coração Em silêncio aos Teus pés Mostre Tua face a mim Não mais vivo eu, mas Teu Filho vive em mim Forte nEle sou, por Teu grande amor Teu Filho veio aqui Te buscarei, Pai Só Tu és meu Deus Pertenço só a Ti Eu vou proclamar Tu és Deus e meu Senhor Louva-te, Senhor Com meu coração Em silêncio aos Teus pés Mostre Tua face a mim Não mais vivo eu, mas Teu Filho vive em mim Forte nEle sou, por Teu grande amor Com meu coração 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 Te buscarei, Pai Só Tu és meu Deus Eu pertenço só a Ti Eu vou proclamar Nos Deus e meu Senhor Com meu coração Com meu coração Te buscarei, Pai Pai, só Tu és meu Deus Pendenço só a Ti Eu vou proclamar Tu és Deus e meu Senhor Te buscarei, Pai Só Tu és meu Deus Pendenço só a Ti Eu vou proclamar Tu és Deus e meu Senhor Pendenço só a Ti Eu vou proclamar Tu és Deus e meu Senhor Que tu és